Programa FIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet. 3627 4080, Unimed Cuiabá, cuida da sua saúde pra você viver o que faz bem. Promoção Diniz bate um bolão, comprando armação na promoção e mais 15 reais, você leva as lentes e cliquevoe.com. Quer voar? Então, cliquevoe. Olá, boa tarde e sejam bem-vindos ao VIP desta quarta-feira. E agora eu recebo aqui no estúdio, Valdemar Mendonça, ele que é diretor da Fidelity Mobile, vencedora do prêmio FINEP de inovação. E nós estivemos juntos com o Valdemar, lá na Praça Popular, onde a Fidelity realizou uma ação cidadã de educação para o trânsito, divulgando, inclusive, o serviço de mobilidade e interatividade Fidelity Consulting, o 49116. O serviço é incrível. Você envia uma mensagem de texto para 49116, com o número do seu CPF, ou o número do Renavan do seu veículo. E em 5 segundos, você recebe de volta uma mensagem de texto com todas as informações do DETRAN. Faça o teste! Tudo bem com você? Tudo bem, Eduardo? É um prazer estar aqui com você, no seu programa, com seus telespectadores. E foi um orgulho ter você conosco nessa ação cidadã de educação para o trânsito que a gente fez em parceria com o Sombras da Praça Popular. Foi em comemoração aos mais de 500 mil acessos ao serviço Fidelity Consulting 49116. Agradecer a você. Vocês ganharam o prêmio FINEP com esse projeto. Isso há quanto tempo atrás? A Fidelity é, na verdade, atual ganhadora do prêmio FINEP de inovação. Porque o prêmio FINEP é um prêmio promovido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. É o maior prêmio de inovação do Brasil. É um prêmio público. Ganhamos o prêmio em 2010. Mas ele tem uma validade durante dois anos. Porque os ganhadores do prêmio ficam sem poder participar, sem poder concorrer do prêmio durante dois anos. Então, nós somos os atuais ganhadores do prêmio FINEP de inovação em duas categorias. Na categoria pequena empresa e na categoria gestão da inovação da região centro-oeste. É um produto genuinamente matogrossense. E nós temos que ter orgulho das coisas que nós produzimos aqui. E só me conta, por que ele foi premiado? O produto foi premiado pela escalabilidade do produto. Pelo ponto de inovação que ele tem. Por ele ser extremamente social. Por ele ser sustentável. E por ele resolver um dos grandes problemas que existem no mundo hoje. Que é a mobilidade urbana. A nossa sociedade contemporânea é uma sociedade do trabalho e que falta tempo. Então, a ideia do produto é justamente levar a informação para essa sociedade que não tem tempo para nada. Sociedade do trabalho. Na palma da mão. Com o menor tempo, o menor custo possível. Vamos ouvir o Flávio Teles Carvalho Melchara. Ele é presidente da FAPEMAT. A FAPEMAT financiou o projeto do qual você foi ganhador do FINEP. A FAPEMAT é a fundação de pesquisa do estado de Mato Grosso. A FAPEMAT financiou vários dos nossos projetos. Dentre eles, o Fidelity Consulting 4916. Que é uma das inovações que nos levaram à conquista do prêmio FINEP de inovação. Vamos então ouvir o presidente da FAPEMAT, o Flávio Teles Carvalho. Para vocês terem uma ideia da importância que tem essa premiação recebida pela Fidelity Mobile. Isso é fruto do investimento que a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Mato Grosso, em parceria com o FINEP, fez na empresa Fidelity, fruto de um edital PAP, Programa de Incentivo à Inovação e Mico em Pequena Empresa. Nós financiamos o desenvolvimento do produto. O produto se mostrou altamente competitivo. Foi lançado no mercado e tem conquistado o mercado. Tanto mercado local como mercado de outros estados. Isso para o estado de Mato Grosso representa a capacidade desse estado de inovar. Inovar na agroindústria, inovar na produção de alimentos, inovar também na comunicação sem fio. O prêmio FINEP, eu considero o maior cartão de visita para uma empresa inovadora. Isso coloca a empresa num patamar de qualidade elevadíssimo. Prova que ela tem competência de conseguir financiamento público para desenvolver seus projetos. E os projetos e inovações desenvolvidas conquistaram o mercado. Não adianta só você desenvolver projeto. Tem que colocar o produto na prateleira, agradar os clientes e conseguir comercializar. Então a FIDERTE está de parabéns e é um orgulho. Tanto para o estado de Mato Grosso como para a própria FAPEMAT ter investido nessa empresa e essa empresa ter conquistado todos esses prêmios. O caso FIDERTE é o nosso case principal por enquanto. E utilizamos essa situação como exemplo para os demais micro e pequenos empresários inovarem e buscarem junto a FAPEMAT os recursos que forem necessários para essa inovação. Olha só, não bastasse esse prêmio FINEP que foi destacado pelo Flávio, da FAPEMAT, presidente da FAPEMAT, a FIDERTE MOBILE ganhou um prêmio maior ainda, um prêmio internacional. Fale desse prêmio. Nós ganhamos, Eduardo, nós somos os atuais ganhadores também de um prêmio público chamado WSA MOBILE. Promovido em parceria com as Nações Unidas, é realizado em Dubai. É o maior prêmio de mobilidade do mundo. Só para você ter ideia, participam desse prêmio, concorrem a esse prêmio em 160 países. E o FIDELIT Consult LA49116, por todo o escopo tecnológico que ele tem e social, foi eleito o melhor produto brasileiro na categoria governo. Vamos ouvir agora o João Carlos de Souza Maia. Ele que é vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso. Vamos saber dele a importância que é nessa área de desenvolvimento tecnológico, a FIDERTE MOBILE ter ganho esses prêmios que nós acabamos de citar aqui. Roda aí. A empresa que ganhou o prêmio FINEP de inovação, a FIDERTE, que desenvolveu um sistema lá para o DETRAN, ele foi financiado pela FAPEMAT e no convênio com a FINEP. exatamente é uma coisa nova, foi uma coisa desenvolvida no estado de Mato Grosso e era esse o grande objetivo mesmo do programa, fazer com que as empresas pudessem participar do processo de inovação e fazer com que as empresas pudessem ganhar mais, pudessem ter os seus produtos em concorrência nacional e internacional. E isso exatamente, essa empresa veio com uma proposta e por isso ganhou o prêmio com esse sistema novo que foi implantado no estado de Mato Grosso. Esses produtos também, Eduardo, uma coisa que nós não podemos deixar de falar, que pertencem ao povo do estado de Mato Grosso. Como assim? 1% dos royalties de todos os nossos produtos, de todos os produtos que foram desenvolvidos na FAPEMAT, com dinheiro público, retornam para o estado a título de royalties. Valdeir Mar, vou fazer um intervalo comercial. Você de casa, faça o teste, 4916 envia SMS com o número do seu CPF ou com 4916 mais o número do Renavan do seu veículo. Faça o teste. Daqui a pouco a gente está de volta. Até já. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É um motorista consciente, zero de multa. Zero de multa, zero de multa. Você sabe que muita gente anda com carteira vencida, porque a gente acaba não olhando, né? Quando é que vai vencer? Ah, estou andando com carteira vencida faz dois meses. A sua vence em dois mil e... 2015. 2015, você viu aí, né? Sim. O que você achou desse sistema? Bem interessante para saber informações certas, corretas, se eu possuo multa ou não, para me manter informado. Vale a pena a consulta? Com certeza, com certeza, eu indico. Você viu aí, Valdemar, as pessoas nem acreditam que conseguem obter tão rapidamente a informação de um órgão público, como a gente acabou de mostrar, vendo o Detran as informações, o sistema vai lá, busca, traz de volta, em cinco segundos está no celular da pessoa, e isso em cinco segundos. É, de fato, o serviço obedece, Eduardo, essa velocidade da nossa sociedade contemporânea, né? Essa necessidade de informação instantânea, né? E essa geração, essa geração da Praça Popular, essa geração é a geração que já nasceu na tecnologia, no ambiente tecnológico. Falando nesse tema, está acontecendo, inclusive, agora, dia 26 de junho, nesse dia 26 de junho, o primeiro Fórum Mato Grossense sobre Parque Tecnológico. E nós pegamos uma palavrinha lá do Rafael Bastos, que é o secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Me parece que ele tem muito boa vontade e está fazendo um belo trabalho. O doutor Rafael é uma pessoa que está fazendo um trabalho espetacular à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia e merece todo o nosso respeito e consideração. Vamos ouvir o secretário de Ciência e Tecnologia, o secretário Rafael Bastos. Olha só. O prêmio que a Fidelity ganhou no FINEP é um prêmio de referência a nível nacional. E isso é importante para o Estado, é importante para os conceitos que nós queremos ter de inovação no Estado. E a Fidelity é uma empresa pioneira e de referência na inovação e na tecnologia. E desenvolver um produto inovador, com qualidade, com segurança e que vai de encontro com aquilo que a nossa secretaria, que a nossa fundação de pesquisa busca. Inovação, investimentos na ciência, na tecnologia, agregando valores aos nossos produtos e trazendo novos produtos para o mercado. E a empresa captou bem isso, o que a ponta precisa. E realmente, ser premiado pela FINEP é um atestado de referência, de competência, de qualidade que a empresa conquistou. E nós temos que ressaltar muito isso. O governador Simval Barbosa nos determinou, nós entramos em janeiro aqui na Secretaria, que nas ações da Secretaria, que são várias ações, o Parque Tecnológico fosse uma ação prioritária. E ele, com o apoio dele, nós conseguimos a doação de uma área de 80 hectares, no Chapéu do Sol, doação do empresário Juarez, que tem sido um parceiro grande do Estado e das instituições acadêmicas. Nesse mesmo espaço, vão estar inseridos o Instituto Federal, a Universidade Federal, num conceito de integração, que é isso que o Parque representa. Um conceito de integração das empresas, do Estado e da academia. E esses atores integrados buscando, através da pesquisa, da ciência, da inovação, da tecnologia, do investimento nas incubadoras de empresas, buscar gerar novos produtos, gerar tecnologias e agregando valor ao nosso produto, que nós temos em abundância no Mato Grosso, que é a produção primária e agrícola. Olha, a gente vê que o Rafael está com vontade, né? Esse Parque Tecnológico de Mato Grosso possivelmente sairá, né? Eduardo, um Parque Tecnológico no Estado de Mato Grosso, não existe, eu acho que é um consenso, não existe nação desenvolvida, não existe povo desenvolvido. Exemplo aí, nós temos da Índia, que é um celeiro de tecnologia, não existe povo, não existe sociedade desenvolvida sem tecnologia. O Parque Tecnológico é um ganho para o Estado de Mato Grosso, é um ganho para a nossa sociedade e é o que vai poder efetivamente nos colocar, colocar todos nós, sociedade, governo, empresários, todos os stakeholders envolvidos num cenário de competitividade global. Bom, quer ver qualidade no serviço público? Então mande agora um SMS para 49116 com o seu CPF para obter os dados da sua CNH, ou então 49116 com o Renavan do seu veículo para obter todos os dados, toda a situação do seu veículo. Faça isso agora e você vai ver o que é eficiência. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação aqui no VIP. Obrigado você, Eduardo. Você de casa, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau. Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet. 3627 4080, Unimed Cuiabá, cuida da sua saúde para você viver o que faz bem. Promoção Diniz Bate um Bolão, comprando armação na promoção e mais 15 reais, você leva as lentes e cliquevoe.com. Quer voar? Então cliquevoe.